Pernambucanos, parece que estamos assistindo a repetição de um filme. Em 2018, eu fui escolhido pelo presidente Bolsonaro como pré-candidato ao governo de Pernambuco e Gilson Machado pré-candidato ao Senado. Cornel Meira, da Polícia Militar de Pernambuco, pré-candidato ao governador de Estado. Apesar do Gilson, pré-candidato ao Senado. Com essa dupla, nós chegaremos lá e faremos a diferença. Meu muito obrigado a todo o povo do Nordeste e, em especial, neste momento, aos nossos irmãos pernambucanos. Valeu! Porém, Luciano Bivar vendeu a minha candidatura. Vendeu a candidatura conservadora do povo pernambucano. Agora, Luciano Bivar, que sempre esteve alinhado com o PSB, está flertando com o PT. Já retirou a sua candidatura a presidente. Eu não tenho bola de cristal, mas parece que ele vai fazer com o seu candidato a governador de Pernambuco o mesmo que fez comigo em 2018. Pernambucanos, o meu candidato a governador é Anderson Ferreira, mas eu não gosto de safadeza e trairagem. Bivar, basta dessa política imunda. O povo pernambucano não aguenta mais.